Se Invencível veio cheio de promessas com os trailers e com as notícias que saíram na época Com esse final de temporada, eles pagaram tudo E tá, crítiquem o público aí pra apoiar e glorificar Porque meus amigos, que final Vamos ver o que tá sendo a repercussão do final de Invencível agora nesse vídeo Olá meus amigos, aqui quem fala é o seu apresentador Pedro Parente E cara, que final de temporada a mais Nossa, cara, sem palavras pra te descrever o que foi esse final da série Nossa, muito bom Eu não vou dar spoiler aqui Mas eu só queria dizer uma coisa A cena do trem me arrepiou todo Caraca, é assim que se faz um season finale, mano Tava faltando isso em muita série E essa entregou um tremendo season finale com tudo que tem direito Se teve sangue na série, o último episódio então teve mais sangue que o normal Mais morte de civil que o normal E se você não acredita só no que eu tô falando As notas estão aí pra provar Elas estão absurdas Tá passando até a primeira temporada de The Boys Olha que tá até batendo de frente com a segunda Em questão de público ela até já tá passando E olha que é só uma temporada que a gente viu The Boys já tem duas A gente já tá mais acostumado com The Boys Tá até rolando essas comparações assim com The Boys Tem gente falando que é melhor que The Boys Tem gente falando que The Boys é melhor Eu fico ali na meiota Eu gosto muito das duas São propostas diferentes Mas por enquanto ainda tô um pouquinho mais pra The Boys, né Porque é um pouquinho mais o meu estilo Diz aí nos comentários o que você tá preferindo hoje em dia Se é The Boys ou Invencible ou você não consegue decidir? Põe aí nos comentários pra eu ter uma noção do que você tá achando E aproveita que já tá escrevendo nos comentários Dá um like também Se inscreve no canal se você não é inscrito Se tá conhecendo o canal agora Dá aquela moral aí que tá cheio de conteúdo maneiro vindo aí O mais engraçado é que eu fiquei muito feliz mesmo Por essa série tá começando a conseguir o sucesso que ela merece Tanto que no dia do lançamento do último episódio Ela ficou ali um tempão nos trending topics do Twitter lá Até o Omni-Man chegou nos trending topics O que é muito difícil por uma série que acabou de lançar Que ninguém conhecia muito bem E conquistou já uma fanbase maneira Não é diferente de um Falcão e o Soldado Invernal ou The Boys Que já são séries que já tem um público cativo ali Porque é da Marvel, a gente já conhece aqueles personagens O The Boys que já teve a primeira temporada Não! Invencible chegou agora com a primeira temporada Já conquistou o público Já conseguiu notas boas e já teve uma repercussão muito boa Então imagina quando a gente chegar ainda na segunda temporada Porque escreve o que eu tô falando Muita gente ainda não viu Invencible Por isso que eu nem quis fazer um vídeo com spoilers Eu queria fazer esse vídeo mais pra chamar as pessoas que ainda não viram Pra poder testemunhar o que que essa série é capaz Porque quando a galera começar a ver mais Invencible Se a primeira temporada já tá tendo essa repercussão boa Já tá indo pra trending topics Já tá tendo uma nota tão alta Imagina conforme as pessoas forem assistindo agora que ela acabou Pra preparar pra segunda temporada Cara, vai ter um público muito grande de verdade Porque é muito raro uma série na primeira temporada chegar fazendo esse impacto Ainda mais uma série que é de animação que muita gente não gosta muito Mas cara, a série é muito boa Eu adoro ver essas animações adultas ganhando o palco E o merecimento que elas merecem Porque tipo Rick and Morty, Invencible Várias outras animações agora que tão vindo com uma história muito boa Uma pegada bem adulta tão dando certo E isso é muito bom de verdade pra indústria Tanto pra gente como o público Porque cara, nem tinha acabado ainda a primeira temporada Foi um dia antes do lançamento do último episódio Já confirmaram mais duas temporadas de Invencible Pra você ter uma noção do sucesso que a série tá fazendo Nossa cara, eu fico muito feliz de verdade Porque eu adoro série adulta Principalmente até quando é feita em animação Que é pra mostrar que a animação não é uma coisa só pra criança Não é só um desenhozinho bobinho, não A animação tem um potencial maravilhoso E ainda tem live action de Invencible Que vai acontecer Eu não sei se eles vão agora querer bater de frente com a animação Que eles vão fazer as adaptações dele lá Porque olha, depois desse final vai ser difícil barrar a animação Até porque aquela história na minha opinião combina um pouquinho mais com a animação Então foi uma ótima decisão ao invés de fazer um live action Talvez querer bater mais de frente com o The Boys Eu acho que não era essa a intenção E vale muito a pena Aquela história eu acho que funciona muito melhor Como uma animação que um live action E sabe o que é o mais engraçado disso tudo? É que ela já é uma das séries mais bem conceituadas dos originais da Amazon E cara, acabou de terminar Literalmente acabou de terminar E já tá lá no alto como uma das séries com a nota mais alta E se duvidar daqui a pouco vai conseguir ser uma das mais assistidas Dá um tempinho que você vai ver O boom agora desse final vai ecoar ali pela galerinha Ela vai reunir um público bem maior ainda Então cara, dá um tempinho pra vocês verem como é que vai estar invencível daqui a algumas semanas E se a gente já tá achando que já tá uma coisinha grande agora Dá mais um tempinho aí que vai conquistar mais uma galera pra vocês verem Então vamos aguardar agora Segunda e terceira temporada aqui, ó Expectativas lá no alto Eu não vou aguentar, eu vou ler a HQ De verdade Eu vou pegar a HQ pra ler porque agora eu tô muito curioso Eu quero ver realmente a HQ até o final E depois eu acompanhar a série Porque eles vão ainda fazer adaptações diferentes da HQ Então eu não vou perder nada Eu vou só acrescentar Pessoal, já vão se inscrevendo aí no canal Muito obrigado pelo tempo de vocês Já vai dando aquele joinha aí Se você gostou deste vídeo Se você gostou de Invencível, que é o mais importante de tudo A gente tem que saber como é que tá aí a avaliação geral da galera Dá aquele joinha aí pra dar aquela moral E eu vou deixando vocês aqui com o meu adeus Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau